Olá pessoal do Tilt, bom dia! Muitos de vocês já me conhecem, para quem não me conhece, sou Renato de Castro e eu sou o blogger do Cidades Mais Inteligentes. Eu estou agora aqui no coração da Itália, onde eu moro, na região norte, no Vêneto, a minha cidade, Bastia de Rovolon, que é uma cidade do interior, uma cidade pequena, nós estamos a somente 5 quilômetros da cidade de Vô Elgânio, foi onde começou toda essa epidemia aqui na Europa. Até semana passada a Vô Elgânio estava fechada, ninguém podia entrar e sair, e a partir dessa semana, toda a Itália está fechada. Então, nós estamos bloqueados agora aqui, eu não consigo sair da minha casa, eu não posso nem pegar meu carro para ir de um lugar para o outro, porque se a polícia me parar, eu tenho que ter uma boa razão. E, na verdade, eu estou fazendo isso porque eu tenho uma boa razão, nós conseguimos colocar, a partir dessa segunda-feira, nós montamos uma força-tarefa aqui na cidade para levar educação à distância para os nossos filhos. A nossa escola é uma escola pública, depende, tem muita burocracia, depende de vários fatores, mas, nesse caso, como emergência, a gente conseguiu colocar todos os atores interessados no processo, decisores do processo. A prefeitura, o prefeito está na força-tarefa, a nossa região acadêmica, a região educacional, o reitor está no projeto, nós temos uma empresa de telefonia e internet via rádio, que o empresário, o dono, está no projeto, todo mundo voluntário, para fazer isso acontecer. E hoje, eu estou coordenando esse projeto, hoje eu vou passar o dia mandando pílulas para vocês, mostrando o que a gente está fazendo aqui para fazer a nossa cidade mais inteligente no momento de crise. Isso é cidade inteligente. Cidade inteligente é você usar todos os recursos que você tem, junto com a tecnologia, mas, principalmente, junto com as pessoas, com os interessados, com todo mundo. Assim, a gente faz cidade inteligente. Uau!